O Klesley conta que comprou um caminhão, mas não consegue transferir para o nome dele. Está faltando só 15 dias para transferir, que é o prazo que eu tenho. Se passar desse prazo, quem vai ter que pagar a multa vai ser eu, porque eu estou tentando e não consigo. Assim como ele, muita gente que comprou o veículo está tentando transferir, reclama da demora no atendimento das novas empresas de vistoria credenciadas pelo DETRAN. A salinha de espera aqui é minúscula, olha o tamanzinho, já está lotada de gente e a galera aqui também, lotada de gente. O sindicato dos despachantes confirma também essa demora. Podemos estimar que há aproximadamente 15 a 18 mil veículos para fazer vistoria aqui em Goiás hoje, em todo o estado. Isso está dando um certo atraso para os nossos clientes que querem transferir alguns veículos. Antes a gente conseguia fazer uma vistoria em até dois, três dias. Hoje está demorando até cinco, seis dias para se agendar uma vistoria. Desde que o Supremo Tribunal Federal declarou a concessão do serviço de uma única empresa inconstitucional, o DETRAN credenciou outras para fazer a função. Mas elas ainda não conseguem atender a demanda dos usuários. Em nota, o DETRAN informou que essa demora pode estar relacionada à dificuldade de algumas das novas empresas se comunicarem com o sistema dele. Para tentar evitar prejuízos, ampliou o prazo de atuação da antiga vistoriadora, que é a Samperes, por 90 dias. Mas também deve publicar ainda nesta semana uma portaria que aumenta o prazo de transferência dos veículos. O presidente do Sindicato dos Despachantes disse ainda que procurou o DETRAN para saber uma previsão de quando essas empresas, que já são mais de 50, estarão aptas para realizar a vistoria sem demora. Esse processo é transitório. Por esses 30, 60 dias, acreditamos que deve ser solucionado esse problema do atraso das vistorias.